Clube Brega Sempre à procura de alguém pra me amar Sabia que em meu peito havia um coração Quase sem esperanças de encontrar uma paixão Quando vi um grande amor na bola de cristal Cheio de magia transparente e fatal O doce mistério me levantava o coração As cartas me falavam, mas havia indecisão Só tive a certeza quando li a sua mão E na minha tenda te entreguei meu coração Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, que bom te encontrar Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, nasci pra te amar Sou cigana, minha vida era vagar Sempre à procura de alguém pra me amar Sabia que em meu peito havia um coração Quase sem esperanças de encontrar uma paixão Quando vi um grande amor na bola de cristal Cheio de magia transparente e fatal O doce mistério me levantava o coração As cartas me falavam, mas havia indecisão Só tive a certeza quando li a sua mão E na minha tenda te entreguei meu coração Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, que bom te encontrar Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, nasci pra te amar Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, que bom te encontrar Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, nasci pra te amar Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, que bom te encontrar Sou cigana, meu coração não se engana Sou cigana, meu amor, nasci pra te amar Música Música Se alguma vez sonhou comigo É mais um sinal, você me quer Seu orgulho já é um castigo Basta me querer como sua mulher Tenho tanto amor em mim escondido Dentro do meu peito só pra você Seu amor é lindo, mal resolvido E eu aqui sofrendo por te querer Larga o teu orgulho e vem Não ligar pra quem falar O povo não tem nada com isso E vai se mancar Larga o teu orgulho e vem Não ligar pra quem falar O povo não tem nada com isso E vai se mancar Música Se alguma vez sonhou comigo É mais um sinal, você me quer Seu orgulho já é um castigo Basta me querer como sua mulher Tinha tanto amor em mim escondido Dentro do meu peito só pra você Seu amor é muito mal resolvido E eu aqui sofrendo E eu aqui sofrendo por te querer Larga o teu orgulho e vem Não ligar pra quem falar O povo não tem nada com isso E vai se mancar Larga o teu orgulho e vem Não ligar pra quem falar O povo não tem nada com isso E vai se mancar O povo não tem nada com isso E vai se mancar O povo não tem nada com isso Encosta teu corpo no meu Me deixa sentir teu calor Tem cara de frente Tem cara de frente que o meu amor é verdadeiro Esquece tua timidez Te entrega pra mim de uma vez Errulha com cara e coragem na minha paixão Não tenha receita Não tenha receios Não tenha receios Não vou te iludir Explode esse amor aqui dentro de mim A vida é tão curta Não pare no tempo Vem me amar 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 Não tenha receios Não vou te iludir Explode esse amor aqui dentro de mim A vida é tão curta Não pare no tempo Vem me amar Vem me amar Não tenha receio Não tenha receios Não vou te iludir Explode esse amor aqui dentro de mim A vida é tão curta Não tenha receio A vida é tão curta Não vai me amar Quando eu chego tarde Ele me reprova com um olhar Logo fica mudo Não adianta explicar Quando eu chego tarde Quando chega tal situação É melhor dar um tempo Esperar Ao passar dos dias Vai falar Pegar a resolução Não deixe Não deixe o mundo corroer O amor que desiste Entre nós Intrigas acabam Sob lençóis Não tenha neve Vem me amar Quando eu chego tarde Ele me reprova com um olhar Logo fica mudo Logo fica mudo Não adianta explicar Quando eu chego tarde Ele me reprova com um olhar Logo fica mudo Não adianta explicar Não adianta explicar Quando chega tal situação É melhor dar um tempo Esperar Ao passar dos dias Vai falar Não adianta explicar Ou ficar de neve Não adianta explicar É melhor dar um tempo Esperar Ao passar dos dias Não adianta explicar Não adianta explicar É melhor dar um tempo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você partiu, me deixando a saudade E hoje não trata demais esse meu coração Me disse adeus e logo foi embora E agora quem sofre sou eu aqui na solidão Não sei o que posso fazer pra você entender minha explicação Mesmo que não me entendas, meu bem, eu lhe peço perdão Não sei por que esse amor existiu entre nós Você fez questão de me deixar, tente me perdoar Talvez não lembrou das promessas que a gente guardou Nosso mundo não pode parar Vamos recomeçar Música Você partiu, me deixando a saudade Que hoje maltrata demais esse meu coração Me disse adeus e logo foi embora E agora quem sofre sou eu aqui na solidão Não sei o que posso fazer pra você entender minha explicação Mesmo que não me entendas, meu bem, eu lhe peço perdão Não sei por que esse amor existiu entre nós Você fez questão de me deixar, tente me perdoar Talvez não lembrou das promessas que a gente guardou Nosso mundo não pode parar Vamos recomeçar Música Música Você me disse adeus e foi embora Meu corpo estremeceu ao te ver parte Música Não, não sei viver Sem teu corpo Sem teu cheiro Teu sussurro Não me canso de pedir Não, não me deixe só Música Você me disse adeus e foi embora Música Teu corpo estremeceu ao te ver parte Música Música Não, não sei viver Você me disse adeus e foi embora Você me disse adeus e foi embora Música Meu corpo estremeceu ao te ver parte Música Não, não sei viver Sem teu corpo Sem teu cheiro Teu sussurro Não me canso de pedir Música Não, não me deixe Música 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 Quero te dizer que já sofri O bastante pra sentir Que entre nós não há nada Música Você foi o homem que eu amei Sem medo me entregui Mas sempre fui madurada Música Quantas vezes eu fiquei na solidão Esperando o tempo todo com você Música Desse jeito não se trata um coração Agora não sofro Pois já consegui te esquecer Música Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Vou ser feliz pois já tenho alguém pra me amar Música Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Eu vou ser feliz pois já tenho alguém pra me amar Música Quero te dizer que já sofri O bastante pra sentir Que entre nós não há nada Música Você foi o homem que eu amei Sem medo me entregui Mas sempre fui madurada Música Quantas vezes eu fiquei na solidão Música Esperando o tempo todo com você Música Desse jeito não se trata um coração Música Agora não sofro pois já consegui te esquecer Música Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Vou ser feliz pois já tenho alguém pra me amar Música 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 O destino fez a gente se apaixonar Foi algo tão diferente, não pude evitar Eu não esperava te encontrar aqui sozinho Como eu, sem amor O destino fez a gente se apaixonar Foi algo tão diferente, não pude evitar Eu não esperava te encontrar aqui sozinho Como eu, sem amor Mas o tempo foi passando E a história mudou O amor foi esgotando Meu sonho terminou Eu não esperava me encontrar aqui Sozinha Sem você Sem você Ao sentir teu corpo brinde junto ao meio Descobri que nasceu o sentimento mais forte do mundo em mim Ao ouvir palavras doces de paixão Pouco a pouco você foi chegando e ficando em meu coração Te amo, meu doce mel Teus carinhos, teus beijos, abraços, sussurros me levam pro céu Te amo, meu doce mel Teus carinhos, teus beijos, abraços, sussurros me levam pro céu Ao sentir teu corpo quente Junto ao meio Descobri que nasceu o sentimento mais forte do mundo em mim Ao ouvir palavras doces de paixão Pouco a pouco você foi chegando e ficando em meu coração Te amo, te amo, meu doce mel Teus carinhos, teus beijos, abraços, sussurros me levam pro céu Te amo, te amo, te amo, meu doce mel Teus carinhos, teus carinhos, teus beijos, abraços, sussurros me levam pro céu Novo, meu doce mel O sucesso em primeiro lugar Primeiro lugar Com o Impana Santos A Ciclana vai agradar Amor, meu Amor, você que está curtindo a 99FM Quem está falando é o Impana Santos A Ciclana Não vejo a hora de estar juntinho de você Um beijo Sou uma cigana, minha vida era vagar Sempre à procura de alguém pra me amar Sabia que em meu peito havia um coração Quase sem esperanças de encontrar uma paixão Quando vi um grande amor na bola de cristal Cheio de magia transparente e fatal Todo esse mistério me mandava o coração As cartas me falavam, mas havia indecisão Só tive a certeza quando li a sua mão E na minha tenda te entreguei meu coração Sou uma cigana, meu coração não se engana Sou uma cigana, meu amor, que bom te encontrar Sou uma cigana, meu coração não se engana Sou uma cigana, meu amor, nasci pra te amar Sou uma cigana, minha vida era vagar Sempre à procura de alguém pra me amar Sabia que em meu peito havia um coração Quase sem esperanças de encontrar uma paixão Quando vi um grande amor na bola de cristal Cheio de magia transparente e fatal Todo esse mistério me mandava o coração As cartas me falavam, mas havia indecisão Só tive a certeza quando li a sua mão Que na minha tenda te peguei meu coração Sou uma cigana, meu coração não se engana Tchau Obrigado.